Olá pessoal, aqui é a Didi. Nós estamos em outubro mais uma vez e como todo mundo sabe, outubro é o mês que marca um período muito legal de combate ao câncer de mama. O câncer de mama é uma doença que mata muitas pessoas pela falta de esclarecimento principalmente. É uma doença de fácil diagnóstico, apesar de muitas pessoas não terem acesso a esse diagnóstico por falta de mamógrafos, por falta de médicos e por falta de esclarecimento. Eu tive câncer de mama e não foi por falta de nenhuma dessas coisas, foi porque eu tinha que ter mesmo. Foi uma doença diagnosticada logo no início e é graças a essa precocidade no diagnóstico que eu estou aqui hoje gravando esse vídeo para vocês. Eu tive a felicidade de ter uma médica excelente, de ter acesso a recursos de saúde, fui operada e hoje eu estou boa, sete anos depois desse diagnóstico. Muitas pessoas, porém, não têm essa sorte. E para que essas pessoas tenham acesso à saúde, à prevenção de doença, não só a essas, mas a muitas outras, a gente precisa fazer grandes campanhas, não só para o câncer de mama, mas para muitas outras doenças. Como nós estamos no outubro rosa, eu vou tentar fazer algumas coisas cor de rosa, que alguns lugares vendem cartões, algumas campanhas arrecadam cartões para o outubro rosa e tudo isso se reverte em equipamentos, em assistência para mulheres que não têm acesso, como eu tive, como muitas de vocês têm. Então, a gente vai fazer um cartão bem legal. Esse vai ser uma série de alguns, alguns bem parecidos, usando apenas técnicas diferentes e eu espero que vocês gostem bastante. Para usar, para comemorar o outubro rosa, que é um mês tão feminino, eu não podia usar uma imagem mais feminina do que a da Audrey é muito linda. Essa imagem aqui, ela foi um presente que eu ganhei numa troquinha da Raquel Macario, é a Audrey, muito linda, e eu pintei a roupa dela desse rosinha salmão, isso foi feito com copique, pintei a bolsinha e o chapéu de rosa, ela tem um pouquinho de relevo em color no laço, tanto do laço do chapéu quanto no lacinho que tem na bolsa. Usei o glitter da Stella Brunch no chapéu, na bolsa, nas luvas e no babadinho do vestido. Eu espero, eu acho essa imagem muito fofa e é ela que vai ser a base do nosso cartão de hoje. Para fazer o fundo do cartão, eu vou usar esse cardstock salmão, que é uma cor linda, que eu adoro, e todos os papéis que eu vou usar são em tons de salmão de rosa. Eu tenho esse aqui um pouquinho mais escuro com glitter e tenho esse daqui um pouquinho mais claro também com glitter. Vocês podem observar que eu já cortei cada um um pouquinho menor do que a base salmão do cartão, porque eu quero que a gente tenha várias moldurinhas para ele. Bom, o que que eu vou usar mais além da imagem e desses papéis? Esse carimbo da Bella, ele vem com essa frase aqui, que é uma frase muito bacana, atribuída a Audrey. Traduzindo as palavras muito grosseiramente, aqui diz que para você ter bonitos olhos, você tem que olhar as coisas boas que existem nos outros. Para você ter bonitos lábios, você tem que dizer palavras gentis, apenas palavras gentis. E para você ter atitude, postura, você tem que andar sabendo que você nunca está sozinho. Eu não sei se foi ela mesmo quem disse isso, mas a gente vai usar a frase dela e vamos usar essa faquinha aqui, que é uma faquinha que vocês podem notar que ela tem uns pontinhos aqui. Isso dá um aspecto bem bacana no corte, que a gente vai fazer na Big Shot. Para a nossa faquinha não se soltar, a gente vai colocá-la direitinho aqui no lugar que a gente quer usar, ela vai ficar bem justinha. O mais retinho possível. E vamos prender com uma fitinha que solte fácil depois. Assim a gente garante que vai estar tudo no lugar quando a gente passar a nossa faquinha pela máquina de corte. Então, vamos lá. Esses estalos são todos normais, você não se assuste, principalmente se foi a primeira vez que você está usando a Big Shot. Então, agora é só a gente tirar a nossa fitinha, que é adesiva. E a gente vai ter, eu espero que você perceba, um pontilhadinho em volta do corte da frase que a gente vai colocar junto no cartão. E a ideia aqui é colocar uma moldura sobre a outra, assim. A áudio é aqui. E a frase aqui do lado. E eu vou fazer um detalhe que eu acho que pode ficar bem bom. Primeiro nós vamos colar a imagem da áudio aqui. Eu vou colar com fita dupla face, fita dupla face comum. Vamos tentar colar bem retinho. E eu quero que ela fique meio aqui de lado. Aqui está. Esse papel é meio difícil de colar. Esse aqui de baixo, porque ele é muito crespinho. Então, a gente tem que fazer uma pressão para ele ficar bem firme. Na fita dupla face. Agora, eu vou colocar aqui uma fita de cetim, também nos mesmos tons do cartão. Eu gosto de puxar pelo miolo, para depois não ficar tudo desenrolando. Vou colar a fita primeiro por trás, como eu sempre faço. Aqui pode ser colado com fita durex ou com cola quente. Do jeito que você achar melhor. Cole bem retinho. E com a tesoura de tecido, a gente corta o excesso. Aqui está a frente do nosso cartão. Agora, eu vou cortar um pedaço de fita de cetim. Eu vou passar essa fita de cetim. Para quem já está acostumado a assistir os meus vídeos, sabe que eu uso essa chapinha aqui. É uma chapinha bem pequenininha, para passar as fitas que eu uso. O resultado é super bom. Elas ficam muito lisinhas. E a gente não precisa ligar um ferro, nem nada disso. Existe um ferrinho muito simpático, que quem faz pet work usa. Mas eu uso a minha chapinha mesmo. E o resultado, como vocês podem ver, é excelente. Ela fica bem passadinha. Cuidado para não se queimar com isso. Agora, eu vou passar a fita aqui por baixo. Dessa que eu já prendi. E vou dar um laço. Bem bonito aqui. A vantagem do laço feito dessa maneira é que a gente pode chegar ele mais pra cima ou mais pra baixo, conforme a nossa conveniência. Eu acho que ele tá bonitinho aqui. Então, agora a gente vai cortar as pontas. E aqui tá o nosso laço chique, pra combinar com a nossa ódra chique. Como ele ficou com essa barriga aqui, nós vamos agora usar a nossa frase tão bonita pra prender o laço. Além de prender a perninha do laço, ela vai ficar um pouquinho sobre a figura da Audrey aqui do lado. Que eu acho que vai dar um toque bem interessante. Como esse papel aqui, que tem glitter, ele não é um papel muito fácil de se colar as coisas nele, eu vou preferir colar o meu título aqui com cola quente. Que eu acho que vai garantir que ele fique bem preso e a nossa fita também fique presinha. Então, vamos lá. E vou colar esse daqui sobre esse, também com cola quente, pra poder ficar bem preso. Pra fazer esse recorte pontilhadinho aqui, eu usei esse conjuntinho de facas aqui, do Dynamics, que é muito legal, que tem esses pontinhos que fazem um aspecto de furadinho aqui. Pra colar o cartão inteiro na base, eu resolvi colar, como aqui atrás é papel comum, eu vou colar com cola branca mesmo. Então, aqui está, pra comemorar o Outubro Rosa, um cartão todo rosa, pra gente não se esquecer jamais que precisamos estar em dia com os nossos exames, não só pela nossa saúde, mas pra alegria de todos aqueles que amam a gente. Um beijo bem grandão e até o próximo cartão rosa, que ainda vem no Outubro Rosa.